Olá, tudo bem com você? Está começando agora o Bande Motores, aqui pela Bande Mais. Veja aí o que separamos para o programa de hoje. Uma viagem do Polo Norte ao Polo Sul com um Nissan 100% elétrico, como são produzidos os airbags. Conferimos o Macan, o SUV mais acessível da Porsche no Brasil. E a picape Rampage, em sua versão aventureira, a Rebel. Tudo isso a partir de agora, aqui no Bande Motores. Ir do Polo Norte ao Polo Sul utilizando um carro 100% elétrico. Esse é o desafio assumido por um casal britânico em março deste ano. Eles estão utilizando um Nissan Ariya e já chegaram à América do Sul. Depois de participarem com o sucesso do Rally da Mongólia, considerado um dos mais desafiadores do mundo, e a bordo de um Nissan Leaf, modelo 100% elétrico, os ingleses Chris e Julie Hansen não se deram por satisfeitos. Da primeira experiência com o Leaf particular, neste ano se lançaram em outro projeto ainda mais desafiador, a expedição de Polo a Polo. A aventura de mais de 34 mil quilômetros e que passa por 14 países, começou em 30 de março passado e tem como objetivo ir do Polo Norte magnético ao Polo Sul. Para esta expedição, o casal conta com o apoio da Nissan, que cedeu o novo crossover 100% elétrico, Ariya e Force, e que foi especialmente adaptado para esse desafio. O visual ficou mais robusto graças ao uso de suspensão elevada, caixas de rodas alargadas para receberem os grandes pneus de 39 polegadas. Mas, segundo a Nissan, a engenharia aplicou o mínimo de modificações para não interferir na estrutura original do carro. Afinal, o intuito é também testar os limites do modelo. Por isso, o conjunto de propulsão, que conta com dois motores elétricos e o sistema E-Force de tração integral, não recebeu nenhuma interferência. Depois de passarem pelas Américas do Norte e Central, os aventureiros já chegaram à América do Sul. Uma das pausas foi no Chile, onde puderam contar um pouco sobre a experiência até esse ponto do trajeto e também sobre como tem sido o comportamento do elétrico Ariya. Então, estamos trabalhando por aproximadamente seis e meio meses agora, e temos mais dois e meio meses para ir. Então, temos mais três quartos do caminho. E, quantos quilômetros? Nós fizemos 19,000 quilômetros agora. Nós dissemos que isso seria um 17,000 quilômetros de expedição, mas nós já temos ido além da limitação. Eu acho que, com relação a o veículo de performance, ele foi superado, e não estamos dizendo que nós trabalhamos com Nissan boogas. Nós sabemos que a tecnologia é fantástica. Nós somos Nissan Leaf owners, nós sabemos o que é relativo, mas o carro foi superado. Sim, eu quero dizer, é um testamento para o carro que foi na Ártica. Há condições extremas lá fora, com descoberta, com descoberta, com descoberta e com descoberta e a área não foi descoberta de uma vez. Tivemos um acidente, mas sem reparação. Então, é incrível! Até o final deste mês de novembro, o casal pretende chegar à Antártica, a partir de Punta Arenas, ainda no Chile, e avançar até a base da expedição Union Glacier. De lá, farão uma viagem de 650 quilômetros até o Polo Sul, onde completam a expedição. O Union Glacier Camp é um campo de aviação antártico, ocupado sazonalmente, só entre novembro e janeiro. Para a Nissan, esta expedição Polo a Polo é uma grande oportunidade para reforçar os benefícios dos veículos elétricos e avançar em direção a um mundo mais limpo, e uma forma bem diferenciada para mostrar como é confiável o seu novo área, um crossover 100% elétrico, já comercializado nos mercados asiático, europeu e norte-americano. Agora fazemos nosso primeiro intervalo. Voltamos rápido. Até já! O Macan está disponível aqui no Brasil desde o início do ano passado, 2022, e conta com quatro versões. Essa aqui, o Macan, o Macan T, o S e o GTS. E esse visual aqui bem característico, né, desse SUV, que é o menor da linha Porsche, continua fazendo a alegria dos fãs. Mas a linha 2023 recebeu alguns retoques estratégicos, isso enquanto a próxima geração está sendo preparada. Na frente ganhou esses novos faróis de LED, um novo desenho para o para-choque e essa grade aí com uma nova moldura. Na lateral tem os retrovisores Sport Design e a traseira ganhou um formato agora mais redondo, com a entrada desse novo difusor de ar inferior. Agora, depois que você vem para dentro do Macan, descobre que mesmo com essa pequena renovação que ele recebeu, reforçaram aqui dentro aquilo que ele já tinha de sobra, né, sofisticação, acabamento de alto nível, todo em couro, com costuras aparentes. Agora, olha aqui que eu acho um destaque dele, né, esse novo console central, alto e largo, e veja que praticamente não tem botões, né, os comandos aqui são todos táteis, né, praticamente uma tela digital, quando você quer acionar ar-condicionado, habilitar ou desabilitar controle de tração e outros comandos aí. Além da alavanca aqui, que é nova também, um pouquinho mais curta, mais esportiva ainda. Depois, para quem se preocupa aí com entretenimento, tem uma bela tela do multimídia de 10,9 polegadas, com todos os recursos que a gente gosta e também as configurações dos dispositivos desse SUV. Legal também que os comandos são por voz ou por toque. Tem aqui no painel em cima o Sport Chrono, né, que é um cronômetro e um relógio analógico aqui, um charme dentro do Macan também. Depois, tem o painel de instrumentos, que traz o clássico contagiros no centro do painel, como manda um bom esportivo da Porsche, com o velocímetro à esquerda, apesar que hoje ele tem aqui um pequeno velocímetro digital. E depois, tem o visor do lado direito, que é utilizado para você colocar as informações que quiser, né, ele é configurável. Informações do computador de bordo ou mesmo o navegador, o que é bem legal. Agora, para fechar a conta aqui, olhando na dianteira, traz o botão de partida tradicional também, do lado esquerdo, que aqui nem é um botão, né, é uma chave fixa que você precisa virar para a direita para acionar o motor. E seguindo, né, quando você assume aqui, descobre, confirma que se trata de um autêntico Porsche, né, mesmo sendo um SUV, entrega aqui esportividade também. Os bancos apoiam super bem, temos todos os controles eletrônicos aqui, de ajuste de banco, de volante, para encontrar a melhor condição para guiar esse carro. Agora, para acelerar, né, um ponto indiscutível que a gente sempre cria muita expectativa também, seja lá qual o modelo Porsche, aqui, nada de motor seis cilindros, né, é um quatro cilindros, 2.0 turbo, mas que entrega bastante força, sim. São 265 cavalos de potência e 41 quilos de torque, acompanhada da transmissão exclusivíssima da Porsche, de dupla embreagem, a PDK de sete velocidades, que trabalha com trocas muito rápidas e você ainda tem opção aqui de trocas manuais pelas aletas atrás do volante. E ele tem tração integral, que atua aí sob demanda automaticamente, ela prioriza a força no eixo traseiro, né, só quando você precisa mesmo de força no eixo dianteiro que ela distribui a força para lá. Então, com isso, apesar de se tratar aí de um SUV familiar, você encontra esportividade, até porque o Macan oferece quatro modos de condução e que você se diverte, de certa forma, alterando nesse pequeno botão aqui no volante. Agora, indo mais à frente, ele tem um ponto aqui que é bem legal, que pode te colocar numa condição aí de piloto de automobilismo. É um recurso chamado Sport Response, ele é acionado aqui pelo mesmo botão onde você habilita os modos de condução e serve para entregar toda a potência do Macan por 20 segundos. Quando acionado, ele altera aí a configuração de motor e câmbio e realmente entrega toda a potência do Porsche Macan, como se fosse um carro de corrida para fazer uma ultrapassagem. Só que, no caso dele, é mais um item de segurança para te ajudar numa ultrapassagem na rodovia quando estiver viajando. Este Macan aqui, abre aspas, é o mais modesto da linha Porsche. Em compensação, é o modelo mais vendido da marca no mundo. E olha, apesar de não trazer aqui o motor de seis cilindros mais potente, esse 2.0 está longe de frustrar quem escolher esse modelo como seu primeiro Porsche da vida. E vale aproveitar, viu? Porque a nova geração dele já está confirmada para 2024 e como a própria marca já anunciou, será uma versão 100% elétrica. E seguindo nesse embalo aí sobre tecnologia, vamos falar agora sobre outro importante componente desenvolvido para dar mais proteção para motoristas e passageiros, o airbag. Desde que ele foi criado lá atrás, já passou por muita evolução, ganhou diferentes configurações e se tornou ainda mais eficiente. Agora, se você não sabe, o Brasil também conta com modernas linhas de produção de airbags. Com 65 anos de Brasil, completados agora em 2023, desde 2011, a ZF produz localmente os airbags aplicados em modelos nacionais. Começou com equipamentos importados da Alemanha, mas hoje já utiliza novas máquinas no padrão de tecnologia global da empresa, só que desenvolvidos no Brasil com fornecedores locais. E para fabricar um airbag, em bom português, a bolsa de ar que se infla quando o carro colide com um obstáculo, é necessário um refinado processo de produção, que envolve severos requisitos técnicos e de segurança. Ele é composto pela bolsa em si, por um gerador de gás, que vai gerar esse gás que vai inflar o airbag. E aí você tem, dependendo do tipo de airbag, você tem um housing, que é uma caixa que pode ser metálica ou de plástico, você tem suportes para fixar isso no veículo. Então, esses componentes todos, eles são montados na linha de montagem. Ela começa com a bolsa, normalmente, você encaixa o gerador de gás na bolsa, e aí é colocado em um equipamento que faz a dobra automática do airbag. Dentro da ZF, os airbags são todos dobrados automaticamente, isso é um requisito de produção no mundo inteiro, são dobras automáticas. Então, o operador, ele posiciona o bag com o infleitor, a bolsa com o infleitor no equipamento, e a dobra é feita automática. A gente diz que a dobra, ela é o coração do airbag, porque a maneira como ele é dobrado, vai determinar a maneira como ele vai abrir depois. E todos os airbags têm que abrir, seguindo uma trajetória muito bem definida, em estudos de engenharia, em simulações. Lá no começo, antes do produto existir, a gente faz uma série de simulações, entende como é que ele vai abrir, para não causar nenhum tipo de impacto com o ocupante do veículo. Depois a gente coloca, se o airbag tiver uma cobertura plástica, por exemplo, alguns vão direto dentro do painel, outros têm cobertura plástica, a gente acobra essa cobertura, um airbag de motorista, a gente tem a cobertura do airbag com o logo do veículo, tem todas as conexões elétricas. Então, esse é basicamente o processo de montagem. Respeitados esses criteriosos processos, é necessário ainda garantir que cada conjunto montado saia da linha de produção sem nenhum risco de falha, ainda mais se tratando de um item que não tem como ser testado antes e depois remontado para o uso. Aí entra o controle de qualidade e, sim, testes práticos também. O controle de qualidade é todo feito na linha de produção, então a gente tem diversas checagens automáticas na linha de produção. Em toda liberação de turno é feita a checagem da primeira peça, são testados os Pocayocs, que são os dispositivos padrão para você medir e você detectar se tem alguma falha. A gente tem também checagens automáticas feitas por robôs, por câmeras, por sensores, para detectar que tudo foi feito na mais perfeita normalidade, conforme definido. E nós fazemos também um teste aqui que a gente chama de COP, do inglês Conformity of Production, ou conformidade de produção, que a cada X peças, dependendo de cada projeto, a cada quantidade de peça produzida, a gente tira uma, traz para esse laboratório onde a gente está, deflagra o airbag. O que a gente verifica aqui? Se o airbag, a integridade do airbag se manteve, se não teve furos, se não teve nenhum deslocamento, nenhum tipo de problema físico, se ele não projetou nenhuma partícula e se ele cobriu a área determinada, ele tem um tempo de abertura e tem que cobrir uma certa área. Então a gente verifica isso aqui, a gente usa câmeras de altíssima velocidade, 2 mil frames por segundo, 2 mil imagens por segundo, onde a gente consegue ver passo a passo, bem lentamente, tudo o que aconteceu e detectar se foi conforme projetado, conforme deve ser. Agora, para quem não é especialista e nem super curioso a respeito, não é difícil se deparar com algumas dúvidas e medos do tipo, o que realmente faz o airbag ser deflagrado? Somente uma colisão, de fato? Ou há risco da bolsa se abrir com uma forte desaceleração do veículo? Um airbag, ele é deflagrado quando ele recebe um sinal elétrico de um controlador eletrônico que percebe que houve uma colisão. Como é que esse controlador eletrônico percebe isso? A gente tem sensores dentro do próprio controlador e também espalhados pelo carro que ao menor impacto ou quando ele percebe uma desaceleração muito alta que se traduz em um impacto, ele manda esse sinal para o controlador eletrônico que manda o sinal elétrico para o airbag disparar. Aí o airbag dispara. Indo adiante, há risco de disparo involuntário do airbag caso o motorista acidentalmente dê uma pancada forte bem na área onde está instalada a bolsa? E se o carro passar o dia na rua com a temperatura muito alta, o airbag pode abrir? Se o airbag estiver conforme o projeto, conforme as condições de qualidade que a gente controla aqui o tempo todo dentro da ZF, ele não vai deflagrar sozinho em nenhuma condição. Importante, aqui nesse laboratório a gente também testa a menos 35 graus, mais 80 graus e a gente testa com geradores de gás acima da força especificada, para ver em uma condição extrema o que aconteceria. E tem que passar em todos esses testes. É, mas para descontrair um pouco, o que será aquele pó branco que se espalha quando o airbag é deflagrado, hein? Seria um talco calmante? Não, o gerador de gás, ele gera, como o próprio nome diz, ele gera um gás ali, né? Você tem partículas ali dentro que vão do estado sólido para o estado gasoso em milésimos de segundo. E essas partículas, esse gás não é transparente, ele tem uma coloração. Então nada mais é do que o gás, quando o airbag murcha, esse gás saindo dali de dentro com a sua coloração natural. Ótimas referências sobre um item que contribui diretamente para a proteção de motoristas e passageiros que rodam pelo Brasil. E como pudemos apurar nesta visita, ainda neste ano, a ZF vai aplicar outra fase de expansão em sua fábrica de Limeira para a fabricação de três novos produtos. Ou seja, um reforço que estimula a economia local e também gera emprego para profissionais e especialistas do setor automotivo da região. Muito legal saber que esses modernos airbags são produzidos aqui no Brasil e já há algum tempo, né? E agora você domina mais o assunto, pode gastar aí os seus conhecimentos numa boa roda de conversa. Aliás, o Temer Bag foi sugestão de vários amigos que me escreveram pelo Instagram, pelo meu direct, benê.gomes.tv, que é o espaço que você tem para falar aqui diretamente comigo, comentar sobre o programa e pedir o que gostaria de ver por aqui, tá bom? Aliás, eu quero mandar um abraço para o Sidney Mian, que pediu na semana passada para que eu dê mais atenção sobre as medidas internas, sobre os carros e falar sobre a minha altura quando eu estiver comentando sobre isso. Recado anotado, tá bom, Sidney? Agora eu tenho uma notícia bem legal. Você sabia que as concessionárias Renault se juntaram para apresentar a campanha mais versátil é mais negócio com a Renault Master? Olha só, a Renault Master chassi com baú ou carroceria. R$ 10 mil do valor do baú ou da carroceria é por conta deles, da Renault, além das melhores opções de financiamento. Agora, a Renault Furgão L1 H1 com entrada mais 36 parcelas de R$ 2.999 e a primeira revisão é grátis. Então, corra para uma concessionária Renault mais próxima de você e aproveite essas ofertas. Agora, fazemos mais um rápido intervalo. Segura aí, que na volta tem Rampage. Estamos de volta com o Band Motores aqui pela Band Mais. Se você conheceu a Rampage, a primeira picape RAM produzida fora dos Estados Unidos, mas ainda não entendeu exatamente onde ela se encaixa em nosso mercado, hoje eu mostro mais alguns detalhes dela para te ajudar nessa tarefa. e para isso, eu andei com a versão aventureira da Rampage, a Rebel. Hoje eu volto a falar da primeira picape RAM produzida fora dos Estados Unidos, a Rampage. E se você ainda não entendeu qual é o espaço que ela veio para ocupar aqui no segmento de picapes do Brasil, hoje eu dou mais detalhes para te ajudar. E para isso, eu estou aqui com uma das versões da Rampage, a Rebel, que tem esse visual aventureiro. Então vamos começar falando do tamanho, que é o que desperta muita curiosidade em quem ainda não chegou perto da Rampage. Eu lembro que ela é produzida sobre a mesma plataforma da Fiat Toro, só que ela é maior no comprimento, são 8 centímetros a mais. Mas ainda está longe de uma picape média como a Toyota Hilux, que é a que mais vende nesse segmento, e que tem 30 centímetros a mais no comprimento. Agora ela tem um bom entre-eixos de 2,99, praticamente 3 metros, que é igual da Fiat Toro, mas que aí sim ela se aproxima de uma picape média. A Hilux, por exemplo, tem 3,8 metros de entre-eixos, e isso traz benefícios aqui para dentro. Que é a possibilidade de você poder encontrar espaço confortável aqui para as pernas, para quem senta atrás. Primeiro, porque você não tem aqui um encosto tão inclinado como acontece com as picapes médias. Isso já é resultado pelo fato de ser uma carroceria do tipo monobloco, né? Ou seja, já é um ponto aqui onde tira proveito das características de um bom SUV. Mas voltando aqui ainda para observar o lado de fora, vamos ver então os diferenciais dela no visual, né? Nesta versão, a Rebel, que é a aventureira da turma, né? Ela se diferencia por essa proposta e por isso traz muitos detalhes em preto, aí contrastando com a cor da carroceria. Tem as clássicas molduras de plástico pretas nas caixas de rodas, os retrovisores externos, o para-choque dianteiro e a grade também são escuros. Tem ainda os pneus de uso misto. Agora, como a proposta é aventureira, né? Ela tem disposição para se dar bem em terrenos como esse aqui também. Vale lembrar que ela tem uma altura em relação ao solo boa, de 26,4 centímetros. E também bons ângulos de saída e de rampa. Esses, sim, são melhores até do que a Toro. Por dentro, independente da versão da Rampage, a disposição dos instrumentos, desenho de painel, bancos, é sempre igual. O que muda é o acabamento, o tom do acabamento, que altera conforme a proposta de cada versão. Então, aqui, tudo é escurecido. O único detalhe aqui que contrasta é essa faixa aqui em cinza, cinza grafite, que percorre todo o painel central e chega aqui até o acabamento das portas. No mais, traz muitos detalhes em contraste com preto brilhante. O console central é alto, traz aqui um carregador de indução para o smartphone e o botão de acionamento do câmbio automático é todo estiloso aqui, no estilo giratório. Capricha também com as telas digitais. Uma boa tela multimídia de 12,3 polegadas, que é na horizontal, né? Jogando um pouco contra aí as tradicionais picapes grandes da RAM, mas de ótima resolução. E também o painel de instrumento 100% digital, que é configurável. Até aqui já ficou claro que a RAMPage tem um porte aí de SUV médio, entrega várias características de um SUV com muito conforto, tecnologia, espaço bom para quem senta atrás. Mas é uma picape, portanto, tem uma caçamba. E ela faz bonito na capacidade volumétrica, são 980 litros. Se for comparar com o SUV e o seu porta-malas, né? A vantagem é grande. Agora, se a observação for sobre a sua capacidade de carga, ela consegue levar 750 quilos. É um número bom, mas modesto aí, frente a uma tradicional picape média. Agora, é melhor do que a Fiat Toro, que carrega apenas 670 quilos. Essa questão do trabalho pesado não é realmente a proposta da RAMPage, nem a RAM prometeu isso. Até porque ela tem em sua linha modelos maiores e bem fortes para carregar peso, se for o caso. O lance aqui, no caso desta Rebel, é que ela tem um bom preparo, sim, para andar no fora de estrada, encarar pisos aí mais acidentados e com muita desenvoltura. Tem um conjunto de suspensão independente, né? Nos dois eixos. E nesta Rebel, com um acerto aí mais voltado para se dar bem mesmo, nesse caso aqui, em pisos de terra, né? E quando você vai com ela para a cidade, você acaba usufruindo aí do lado mais modelo SUV, carro de passeio, porque ela roda muito macio, porque tem aí um curso de suspensão um pouquinho mais longo. mais longe também de incomodar aí pelo fato de você andar com um carro que tem uma caçamba longa e quando você está sem carga, né? A traseira fica bem mais leve. E para falar agora de motor, né? Ponto forte também da RAMPage, na Rebel, ela conta com duas opções. O 2.0 turbo diesel de 170 cavalos é o mesmo que equipa o Jeep Compass, para dar um exemplo. E o outro que equipa essa versão que eu estou andando hoje aqui é um 2.0 turbo movido a gasolina, o Hurricane, conhecido aí, e que também equipa, por exemplo, o Jeep Wrangler. Ele tem 272 cavalos de potência, 40,8 kgfm de torque. E sempre acompanhado da transmissão automática de nove velocidades. Tem tração 4x4 permanente, aí com distribuição eletrônica, né? Automática entre os eixos. Bom, o resultado disso é muita força para acelerar quando você está no asfalto, se quiser, e faz, por exemplo, de 0 a 100 em 7,1 segundos. E aí, ficou um pouco mais claro agora para você onde se encaixa essa rampage dentro aí do segmento de picapes no mercado nacional? Ela é feita sobre a plataforma da Fiat Toro, como eu falei, mas está um nível acima em tamanho e em oferta de tecnologia também. E é mais atraente até que algumas picapes médias em suas versões de entrada, que são mais simples. Bem, o resultado prático disso é que agora, em outubro passado, o primeiro mês cheio de vendas da Rampage aqui no Brasil, ela registrou vendas acima de 2.500 unidades, número melhor até do que o conquistado por algumas tradicionais picapes médias no mercado nacional. Sinal de que o futuro dela é bem promissor. Está aí a Rampage, tudo claro sobre ela agora? Ela tem um futuro promissor pelo que vem mostrando no mercado, como eu acabei de comentar no vídeo. O Band Motores de hoje termina por aqui, olha, mas já está disponível no YouTube da Band Mais. Corre lá e aproveita para fazer também a sua inscrição. Não esquece de falar comigo pelo meu Instagram benê.gomes.tv e conhecer também o meu canal pessoal no YouTube, benêgomes.tv. Tem muita coisa legal lá também. Eu espero você na semana que vem. Muito obrigado por sua companhia. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.